Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Você acha que Deus não é contigo? Eu quero ler uma palavra aqui que Deus garante que Ele é contigo. Acompanhe aqui comigo essa palavra em Jeremias, no capítulo 51 e no versículo 20. Olha só a prova de que Deus é contigo. Acompanhe com muita atenção. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. E contigo despedaçarei nações, contigo destruirei reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. E contigo despedaçarei o carro e o que nele vai. E contigo despedaçarei o homem e a mulher. E contigo despedaçarei o velho e o moço. E contigo despedaçarei o mansebo e a virgem. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. E contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E contigo despedaçarei os capitões e os magistrados. Está vendo só? Deus disse no início aqui. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. E contigo eu despedaçarei o boi, o cavalo e o cavaleiro. O carro e o que nele vai. Os magistrados, os pastores, os reis, as nações. Contigo eu despedaçarei todas essas pessoas que não pratiquem a minha palavra. Meu amigo, você é uma arma de guerra na mão de Deus. Você é um martelo, a marreta. Você é um instrumento na mão de Deus. Você fica, Deus não é comigo, eu não consigo ganhar, eu não consigo vencer, eu não consigo subir, eu não consigo descer, eu não consigo nada. Deus, ele disse, eu sou contigo. Você é a minha arma de guerra. Com você, meu amigo, Deus, ele pode destruir a doença. Com a sua ajuda, meu amigo, Deus, ele pode destruir o vício. Deus, ele pode destruir a vida financeira ruim. Deus, ele pode destruir porque você é o instrumento de Deus. Você tem que se colocar na posição de instrumento de Deus. Deus, ele está dizendo, contigo eu despedaçarei o cavalo e o cavaleiro. Está vendo só? Contigo eu despedaçarei o homem e a mulher, o velho e o moço, o pastor e o seu rebanho, o lavrador e a sua junta de bois. Contigo eu despedaçarei tudo e qualquer coisa. Basta você acreditar que eu sou contigo. Você tem que acreditar que Deus é com você. Quando você acredita que Deus é com você, não há obstáculo para você. Você vence nações, você vence reis, você vence pastores fradulentos, você vence o lavrador fradulento. Você vence toda a raça, toda a cauda de gente ruim. Você só precisa colocar na posição de instrumento de Deus. Você precisa fazer o que Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me Senhor. Aqui estou eu para ser usado por ti. Quando você se entregar a Deus como um instrumento, Deus vai te usar, meu amigo. E contigo, Deus vai trazer vitória a muitas coisas. Porque Deus disse, tu és o meu martelo. Olha só, tu és o meu martelo e minhas armas de guerra. Você é o martelo. Quando a gente vai pegar o prego e a gente segura o martelo, aquele martelo executa a entrada do prego. Mas é você que está direcionando. É você que está martelando. E Deus, Ele quer fazer de você um martelo para você conquistar as tuas bênçãos. Deus, Ele quer te usar como uma arma de guerra, como uma arma de destruição de inimigos. Para você destruir, não pessoas físicas, não o ser humano. Porque a nossa guerra não é nem contra carne e nem contra sangue. A nossa guerra é contra potestades maligna. Entenda bem. Então, Deus, Ele quer te usar como uma arma no mundo espiritual, do desemprego, da saúde. E Deus, Ele quer te usar em todas as coisas ruins para ser transformados em coisas boas. Deus, Ele quer fazer de você um canal de bênção. Mas você precisa se entregar nas mãos de Deus. Para que Ele possa te usar. Para que Ele possa trazer grandes bênçãos. Para que Ele possa trazer grandes vitórias através da sua vida, meu irmão. Para você ter certeza de que Deus, Ele possa usar você, você precisa se entregar. Você precisa se doar a obra de Deus. Aí Ele vai te usar e você será um canal de bênção na mão de Deus. Aí, tanto a sua vida, como a vida dos que te o cercam, vai ser totalmente abençoada. A vida das pessoas que te o cercam vai ser uma vida vitoriosa. Uma vida feliz. Todos serão abençoados através de você ser o canal. Através de você ser a arma de bênção para abençoar a vida da sua família. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.